Quem morre hoje, vai para onde? Quem morre hoje com Jesus, o crente, se morrer hoje, vai para onde? O corpo vai para a sepultura, a alma vai para o céu. Não existe doutrina do sono da alma, ninguém fica dormindo no túmulo. Essa ideia de dormir, de sono da alma, vem da interpretação errada da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, não quero que sejais ignorantes a respeito dos que dormem. Quando Paulo fala dormem, ele está usando um eufemismo. O que é um eufemismo? É usar uma palavra mais leve, no lugar de uma palavra grave, para não ofender. Por exemplo, quando alguém da sua família morre, ninguém liga lá, seu pai morreu. É muito forte falar, seu pai partiu. É um eufemismo. Seu pai faleceu. Você usa uma palavra mais leve, no lugar de uma palavra grave. Então Paulo, para consolar os Tessalônicos, que estavam sensíveis, diz. Não seja ignorante a respeito daqueles que dormem, daqueles que estão mortos, que morreram. Então não tem ninguém dormindo. Quem morre hoje com Cristo, vai para o céu. Qual a base bíblica? A passagem da crucificação. Quando o ladrão diz para Jesus, mestre. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus diz, em verdade, em verdade, te digo. Hoje mesmo, estará comigo no paraíso. O ladrão quando morreu, na cruz. O corpo foi para onde? Para o túmulo, a alma, para o céu, para o seio de Abraão, para o paraíso, para a bem-aventurança celeste. Jesus, quando morreu, o corpo foi para onde? Para a sepultura, que José de Arimateia comprou. E a alma, para o paraíso. O ímpio, sem Jesus. Quando ele morre, para onde ele vai? O corpo do ímpio, vai para a sepultura. E a alma, vai para o Hades. Hades. O que é o Hades? O Hades, é o lugar, que os ímpios estão, as suas almas estão lá. Estão sofrendo. Se você conhece um ímpio que morreu mês passado, um ano passado, dez anos atrás. Há dez anos, ele está no Hades. Há dez anos, ele está no suplício. Está lá. E o Guêna, presta atenção. O Hades, é um lugar, que só a alma está. O Guêna, é um lugar, que está o corpo e a alma. Quando você vai para a parábola, do rico e Lázaro. A Bíblia diz que o rico, está no Hades, porque só está a alma. Quando você vai para Mateus 10, onde eu disse. Lá a palavra grega, não é Hades, é Guêna. Por quê? Porque Jesus diz, vai perecer tanto a alma, quanto o corpo. O Guêna, é para depois da ressurreição. É o lago de fogo. É o que está em Apocalipse 20. A morte, a besta, o inferno. Todos que não foram achados escritos no livro da vida, serão lançados no Guêna. No lago de fogo. É assim. Quando Jesus voltar, o justo. O justo vem do céu e o corpo dele ressuscita. E alma e corpo se unem, em um corpo glorificado. Para estar para sempre com Jesus nos céus. Entendeu? O corpo do justo se decompôs, está na sepultura. A alma está no céu. Com a volta de Jesus, ocorre a ressurreição. Aquele corpo se recompõe, e encontra com o Espírito. E se une Espírito e corpo glorificados. Incorruptíveis. Para estar com Jesus no céu. O ímpio, quando Jesus voltar, a ressurreição do ímpio. O corpo se refaz. O corpo se refaz. E a alma sai do Hades. E se unem corpo e alma. Para não estar no Hades agora. Mas agora, para o Guêna. Para o lago de fogo. Onde corpo e alma estarão. Agora, quem está no Hades? Todos que morreram sem Jesus. Quem está agora no Guêna? Ninguém. Tem uma fita lá. Não foi inaugurada ainda. Quem será o primeiro? Que vai inaugurar o Guêna. Isso não é caso de rir não. Quem será o primeiro a cortar a fita? Para entrar no Guêna. Na volta de Jesus. O corpo ressuscita. A alma sai do Hades. Para estar no lago de fogo. Por que Jesus deu a ideia do vale de rinom do lixão? Que a ferida não cicatriza. O verme não morre. O fogo não se acaba. Porque os condenados. Receberão corpos indestrutíveis. Eles vão desejar morrer no inferno. Mas não morrerão. Terão corpos indestrutíveis. No inferno. E ficarão lá. Pelos séculos. Dos séculos. Dos séculos. Dos séculos. Quantos estão entendendo? Diz amém. Amém.